Fechou, não fechou? A buia? Fechou. Fechou? Faliou agora por baixo. Não sei se... Será que já encerrou mesmo? Não sei, eu parei de acompanhar. Eu acho que já, porque eu vi umas pessoas falando que tava saindo a buia, sei lá o que, faz pouco tempo. Sim. Foi agora, acho que faliu. Qual será o novo próximo ciclo de plataformas de streaming que vem, surge um monte. Aí vai Magalhães, grana, 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 desaparece. Eu falo que tem... Não tô falando no caso da buia específica, mas várias dessas, só pode se lavar dinheiro. Porque não é possível. É estranho. Tipo assim, aparece, boom, songe. É o tanto de dinheiro que jogam no streaming. Tipo, você fica pensando, cara, essa plataforma, como ela tá monetizando pra conseguir pagar o salário meu e dessa galera toda? Então, migo, é, sei lá, lavar dinheiro. Pouquíssimas continuam, né? Pouquíssimas continuam. Então, assim, não é possível que uma empresa chegue e, tipo assim, gaste milhões de dólares e depois feche. Não é assim que funciona. As pessoas não abrem empresa com tanto dinheiro, assim, pra um negócio ser pouco tempo, assim. Pois é. Elas ficam investindo, talvez, daqui a alguns anos, ela entra em falência, mas não é bem assim. Tão raulzinha. Talvez, assim, que gaste muito. É. Então, eu falo, gente, alguma coisa tem. Ou realmente os caras estavam fazendo isso pra conseguir uma outra coisa, ou era um negócio um pouco criminoso, porque não é possível. Sim, mas, por exemplo, a buia da Garena. Sim, tem uma... E durou bastante, né, eu acho. A buia durou. Porque foi. Mas, por exemplo, essas partes da Azubo, não sei se vocês já ouviram falar. Já, foi uma das primeiras, né? Eu fiquei olhando lá. Acho que foi, assim, foi super bem, assim, ganhou dinheiro e tal. E depois só fechou as portas, assim. Teve uma galera que ficou sem receber aí alguma parte, alguma coisa assim. Mas, não deixou de dar muito dinheiro pra muita gente. E, tipo, que mistério. E aí, cadê essa plataforma? Como assim? Sim, mais ou menos. Fala que é. É, porque eu não consigo acreditar, não sei também, mas eu não consigo acreditar que realmente tem entrado em falência e era realmente um projeto que era pra ser uma empresa realmente de lives, assim, pra competir com as que tem no mercado, sabe? Sim. Então, porque, cara, é muito dinheiro, mas aí eu fico pensando também, muitas surgiram de uma vez só. Então, era, tipo, assim, vamos ver quem vai ser a melhor? Não era, tipo, eles competindo entre si e aí realmente deu merda pra todo mundo. Sim, e aí, tipo, continuam as maiores desde sempre, né? Que é o YouTube, Twitch, tal. É, tá só as clássicas agora, então, né? Mas é, por exemplo, é a Twitch, porque sempre foi disso. É, desde a primeira, né? O Facebook, porque é o Facebook. É. O YouTube, porque é o YouTube, sabe? Então, assim, por exemplo, dessas três, duas, são empresas que não são de lives, mas fizeram as suas vertentes de live. Então, assim, elas se sustentam por um motivo, elas já têm uma coisa, assim. A Twitch é porque é, é tipo, o YouTube pra vídeo e a Twitch pra live, é tipo isso. É, tipo isso. Agora, essas outras, é isso que é estranho, entendeu? Não tem, parece que não tem uma base, não tem uma justificativa. Ah, a Buia, eu ainda achei que tinha um pouco por causa do Free Fire. É, a Buia, sim, por causa da Garena. É, mas também, não sei. Ah. Era pra ser só de Free Fire, porque uma hora o jogo morre, a gente sabe disso. Tipo, é muito difícil um jogo ser eterno, assim, Ah, mas pode ser que aconteça, né? É, mas mesmo assim, mas é mais jogo do que... Todo mundo achava que ia morrer e tá aí, lolzinho. Então, amigo, mas não criou produtos disso, entendeu? É o jogo, eles focam em campeonatos e focam no jogo. Minecraft é, exclusivamente, o jogo. Fortnite é o jogo e campeonato. E aí, eu acho que eles, não sei se era uma tentativa de fazer um negócio dar muito certo, mas é muito nichado, pô. O Buia é muito, que nem você falou, tava fazendo uma live que era conversando e a galera queria Free Fire. Então, porque a plataforma era Free Fire. Eu nunca vi um movimento deles pra ser a Buia, a Buia live, pra não ser a Buia Free Fire, sabe? Então, é isso que eu fico pensando, tipo, qual era o objetivo? Mas eles foram bem por um momento, assim, de, tipo, o Free Fire estourando e a galera do Free Fire tava onde? Na Buia. Sim. Mas quanto é que gastou nisso, sabe? Os caras conseguem. Eu fico curiosa, eu fico pensando, eu fico curiosa. Então, tipo, fechou a porta, será devendo? Acho que não, né? Eu acho que nesse caso, não. Não sei, também não vou falar, mas, assim... Mas eu adoraria saber. É. E aí E aí E aí E aí